Eu vou fazer aqui um bolinho de feijão, vou amassar o feijão, um bolinho frito, vou amassar o feijão aqui e vou colocar farinha, ele tá meio duro, mas vamos ver se dá pra amassar. A gente fazia isso aqui muito antigamente, a gente recheava com carne, com o que você quiser, com verdura, mas eu não tenho verdura, não tenho carne aqui no jeito, eu vou rechear com maionese, vou ver se tá certo, vou rechear com maionese, maionese pelo menos fica gostoso, né? Vou pôr um pouquinho de farinha, não pode ter muita farinha, tem que ser pouca, né? Aqui tem uma colher de farinha de mandioca, tô colocando, agora eu vou amassar, né? Vou amassar pra ver se dá pra enrolar. Já vou colocar uns temperos aqui, vou colocar um chimichurro, vou colocar um chimichurro aqui, vou colocar um pouquinho de orégano, um pouquinho mesmo, não precisa de bastante. Vou colocar um pouquinho de sal temperado, ó. Muito pouco, né? Porque a farinha já tem sal. Então a gente tem que colocar pouco. Olha. Quando tá ficando, depois tem que pôr a mão na massa, né? Tem que amassar ele bem, até com a mão, né? Porque só não dá, tem que enrolar. Já tá uma massa boa, né? Olha. Acabou já de enrolar. Agora, eu vou pegar com a mão, porque não tem jeito se não pegar com a mão. Um pouquinho de maionese, ó. Aí você fecha ele. Opa, saiu um pouquinho pra fora. É bom você rechear com carne. Com queijo, qualquer coisa, né? É, com queijo. Vou colocar um pouco de farinha aqui, ó. Vou nem colocar ele, só. Fica bem sequinho. Ó. Tentei que passar ele assim pra ficar sequinho. De fritar. Vou mostrar mais um. Faz um pouquinho de maionese no outro. Fechar, ó. Fecha a boquinha dele. Ó. Agora, passar na farinha. A farinha do mandioca. Agora, eu vou fazer isso com todos. Depois, quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. A gente vai colocar o bolinho aqui, agora. Pra fritar. Ó. Já tá meio frio a gordura. A gente vai esperar ficar mais quente. Tá muito frio. Tá fritando ele. Pra... Poder saborear. Tá uma delícia, hein, gente? Acho que tá bom, assim. Tá ficando muito escuro. Eu vou aqui, depois eu mostro pra vocês, tá ok? Bem crocante. Minha mão entrou no meio aqui, ó. Tá escorregando o prato. Ó. Ó. Agora, eu vou quebrar uma pra vocês verem. Olha. Que delícia. Ó. Ó, vem. Ó, que delícia. Meus bobozinhos. Tá aí. Tá ótimo. Agora, a gente vai comer eles. Nossos bolinhos, né? Um suco. O que vocês quiserem. Eu vou fazer mais. Mas já tô apresentando isso pra vocês. Porque tem bastante gente. Então, a gente vai fazer mais. Tá bom? E o vídeo de hoje é esse. Tchau. Um beijo. Um abraço. Fique com Deus. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.